Hoje a nossa conversa será mais leve, para você que está em casa, principalmente, para pensar um pouquinho a respeito das coisas que vão no nosso coração, mente, coração e a nossa vida. Para isso, a convidada de hoje em especial é a doutora Marinha, que está aqui comigo. Como vai, minha filha? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Um prazer enorme estar aqui com você. Pois é, depois de muito tempo, né? Muito tempo, estava com saudade. E agora, no meu bar. É verdade, agora ela está com casa nova. Dá o endereço do teu consultório para as pessoas que quiserem te procurar. Estou atendendo aqui desde o mês de junho. Aqui é o Instituto de Saúde Metel, na rua Eugênio Moreira, 64. Muito bem. Você acabou de voltar do Egito? Ah, uma viagem maravilhosa. Uma viagem que realmente foi impressionante. O aspecto cultural, a questão histórica, né? Tanto o contraste da cultura com relação à nossa, e poder visitar aqueles templos do Antigo Egito, fantásticos, maravilhosos, que nos fazem questionar muito. Isso. Existe uma relação entre a ciência que você estuda, que você se aprimora, com o Egito Antigo, Marília? Olha, na verdade, aí seria uma questão não da psicologia, né? Na psicologia, a gente até busca a questão da história, mas dentro da psicologia a gente não tem nada do Antigo Egito. Mas na filosofia que eu estudo, aí é a parte da minha profissão. Que aí, sim, aí é a origem da filosofia que eu estudo teria a ver com o Antigo Egito. Marília, agora vamos voltar então para a pauta que eu já havia dito que nós íamos conversar, né? Quando a gente nasce, a gente não é apenas fruto do amor, mas principalmente de uma composição, que é a biológica, mas que tem cargas que vêm junto no nosso emocional, certo? No ambiente onde nós somos gerados e depois nascemos, que tem consequências para o resto da nossa vida. Sim, sim. Na verdade, sim, Sérgio. Hoje, pelas conhecências da neurociência, a gente sabe que já existem estudos que indicam que nós fazemos memória até de quatro gerações anteriores à massa. Então, muitos casos de ansiedade, de fobias, às vezes a origem pode estar, inclusive, nessas memórias genéticas. Mas quando tu fala em memórias genéticas, vou tentar traduzir um pouquinho. Isso vem na nossa célula? Isso vem no nosso cromossomo, né? Na nossa carga cromossômica. Então, que pode trazer essas sensações, não que você vai ter lembranças do que quatro gerações anteriores tiveram, mas as sensações, a vulnerabilidade, tanto em termos de saúde, quanto em aspectos emocionais. Nós já sabemos que existem doenças hereditárias. Sim. Significa que nós podemos ter emoções hereditárias? Sim, sim. Digamos, sensibilidades a mais, ou vulnerabilidades, que às vezes vêm dos nossos anos, de quatro gerações anteriores. Somado a isso, nós temos que pensar o quanto é importante a gestação. Na gestação é extremamente importante tudo o que a mãe vivencia. Haja visto que, por exemplo, os dois, os três primeiros meses são muito suscetíveis a desenvolvimento de síndromes. Dependendo do estresse que a mãe passa, medicações fortes que ela possa ter, ter utilizado, podem ter uma repercussão, inclusive nos irmãos de síndromes. Isso é no início da gestação. Mas, nós sabemos, enquanto psicologia, que tudo o que a mãe vivencia na gestação vai ter uma repercussão do bebê. Não que o bebê vai ter memórias de contexto, mas vai ter memórias de sensações. Então, se a mãe, por exemplo, passou por muita sensação de rejeição, a criança pode desenvolver essa sensação de ser rejeitada, mesmo que ela não saiba de nada. Não tem, ela não sabe o que é assim. Ela não sabe o porquê, mas ela se sente assim. E aí, nós vamos ter a primeira infância, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa forma de ser adulto de hoje. Por quê? Porque o John Bowlby, que foi um psiquiatra, ele estudou muito a questão das relações de apego. Em 1907, ele nasceu até, faleceu em 1990. E ele fez esse estudo das relações de apego. E, mesmo sem ter o conhecimento da neurociência, ele já nos trazia conhecimento, que a neurociência hoje diz, é isto mesmo. Nós temos uma coisa chamada neuroplastidade neuronal. Quer dizer... Quem falava que ele fez nem com o periculado. Neuroplasticidade. E ela repetiu. Neuroplasticidade. Nosso cérebro, ou seja, a capacidade de modificação. No entanto, nós temos essa base que é formada na primeira infância. E essa base tem a ver muito com a forma como nós cuidamos dos nossos bebês, das nossas crianças. Então, o que é o ideal? É que seja um apego estável. Então, que os adultos que cuidam das crianças sejam capazes de oferecer um ambiente estável, seguro, para as necessidades da criança. Isso é quase, nos dias de hoje, um ideal pouco possível de alcançar. Você diz que um ambiente estável significa um pai, uma mãe, uma casa ou um apartamento tranquilo, em que os dois não sejam estressados e que tenham a criança com muito amor. Nos dias de hoje, o que eu disse, é quase que algo de novela, né? Eu diria para você que, às vezes, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque, às vezes, necessariamente, não pai e mãe. Mas, de repente, se não tiver a mãe, numa situação, às vezes, a mãe foi a óbito, o adulto que cuida tem que dar conta de ser esse lugar estável. Então, o que é esse estável? É uma rotina organizada, é um ambiente emocional, porque a criança, ao nascer, ela é só sensações. Então, ela capta as sensações, ela lê o mundo através das sensações. Tanto que você pode chamá-la de horrível, mas se você estiver sorrindo, ela vai sorrir para você. Ela não entende o que se fala, mas ela sente a tua expressão. Então, a criança, ela vai captar a ansiedade das pessoas que estão em volta, o nervosismo, a agressividade. Isso vai fazer com que a criança tenha reações. Por exemplo, quando a mãe está amamentando, se a mãe está muito nervosa, a criança vai ter mais cólicas. Porque tem uma interação da mãe com a criança, inclusive, a alteração do leite em função do estado emocional da mãe. Então, a gente tem que parar de dicotomizar as coisas, a gente tem que entender que é um todo. Então, essa fase do primeiro ano e da primeira infância que vai ter a ansiedade é a base da nossa estrutura emocional futura. Pode ser modificada? Se essa base tem, pelo menos, um pouco de solidez, sim, nós podemos fazer alterações. Porque, digamos que eu tive uma base de apego inseguro, instável. Uma mãe que foi abandonada pelo marido ou um homem que ficou viúvo e, portanto, teve que ficar com a criança só, dentro de apenas dois exemplos, existem números? Em números. Mas vamos pegar uma coisa até bem simples. A própria mãe, às vezes, que ora está bem, está disponível para o bebê, conversa, brinca, ora está fria, distante, deixa o bebê chorar por horas a fio. Ou, de repente, aquela mãe que está emocionalmente distante da criança, até por uma depressão dos partos, às vezes. Ou a criança que foi deixada para cuidar com um familiar, e esse familiar não queria cuidar dessa criança, mas não tem outro jeito. Então, ele é distante emocionalmente, essa criança chora, essa criança não é atendida quando precisa. Então, essa criança vai estabelecer uma relação de apego inseguro. Então, ela pode, por exemplo, ter um ansioso, que a gente chama, desculpa, a relação de apego ansiosa, que ela fica, ela tenta ser o tempo todo muito perfeita. Ela é ansiosa e evitativa. Então, ela entendeu que ela tem que ser sempre muito boazinha para ela ser aceita. Então, ela tende a ser muito obediente. É aqueles pais que foram muito exigentes para a criança. Disciplinadores. Demais. Aquela criança não pode se sujar, a criança não pode correr, a criança não pode fazer isso. Tudo não pode, não pode, não pode. A criança, ela tende a tentar se adaptar para ser aceita. Porque ela tem uma necessidade de ser aceita pela tendência do pego. Então, quando o adulto, ele vai ser sempre aquela pessoa quadradinha, como a gente chama, certinha, para evitar de ser rejeitada. Também. O foco dela maior vai ser em fazer as coisas tudo muito certo, em ser muito eficiente, mas com muita dificuldade de vínculo afetivo. E aí ela fica fria. Porque ela tem o foco sempre, ela tem a sensação que ela tem que ser o tempo todo perfeita. Mas a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque eu quero entender também que existem outras ações, né, repercussões na vida do adulto que estão sendo formadas ainda na primeira infância. Sim. Um instantinho só. Nós já voltamos. Reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia. Com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Amém. Aplausos Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a drogaria catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar, é para você todo dia. Vamos continuar a conversa com a doutora Marinha a respeito das relações entre nós que são geradas ou pelo menos têm grande influência já na nossa infância, quando a gente acabou de nascer. Dá mais um exemplo no bloco anterior das pessoas que são criadas para serem muito certinhas. Muito certinhas. Depois se transformam em adultos, frios e organizados. Não é necessariamente que eles são frios, não é que eles não são capazes de amar. Eles são capazes de amar, mas é muito difícil para eles manter uma relação mais duradoura, estável, porque eles se sentem exigidos, mesmo que a pessoa que esteja com ele não esteja exigindo. Existem outros casos. Existe o caso, por exemplo, do ansioso ambivalente. Então, aquela pessoa que ela tem, aquela criança que, por exemplo, o papai e a mamãe tinham o hábito de sair escondido dela. Então, ela se sentia, por exemplo, enganada. Então, ela tende a ficar agarrada no pai e na mãe e ela precisa estar muito junto. Essa criança, quando ela ficar muito agarrada, ela também sente raiva, porque são pais que, ora, estão ali disponíveis e, ora, não estão. Os primeiros eram pais exigentes, que cobravam muitos, então, sufocavam pela cobrança. O segundo caso são os pais que, ora, estão extremamente disponíveis e, ora, estão muito distantes e ausentes. E, às vezes, até são agressivos com a criança. Então, desenvolve um ansioso ambivalente. Então, ele ama muito, mas, quando você se aproxima, ele luta para que você se aproxime. Quando você se aproxima, se sente sufocado e foge. Então, são aquelas pessoas que querem muito um relacionamento. E, aí, quando encontra alguém que esteja apaixonado por ela, foge. Agora não quero mais. Agora não quero mais. É como se refogar. Conquistei, agora não vale mais nada. É, na verdade, não é que conquistei não vale mais nada. Me assusta, me sufoca. Então, eu vejo muitos casos no consultório, tanto de homens quanto mulheres, que falam isso. Ai, não sei, parece muito pegajoso, muito exagerado. É porque está tendo dificuldade de receber esse afeto. Mas, no início... Quer muito. Agora, se esse mesmo apaixonado se afasta, aí quer. Aí, quando o outro volta, não quer. Então, é evitativo. Ele, já o tempo todo, é ambivalente, na verdade. E como se trabalha uma pessoa adulta com esse sofrimento? Isso, em psicoterapia, a pessoa vai ter que identificar. Primeiro, ela vai ser levada a identificar essa dificuldade que ela tem. E aí, você vai trabalhando o autoconhecimento, a empatia com ela. Em primeiro lugar, a questão do auto-amor, que a gente diz, né? E aí, depois, vai desenvolvendo o autoconhecimento das emoções. Ela vai ter que aprender a lidar com as emoções. E perceber que o outro estar perto não significa que o outro vai abandonar. Porque, na verdade, o grande medo é da sensação do abandono, do afastamento. Então, antes que você me abandone... Eu não quero mais. Eu me afasto. Quando você está longe, eu preciso de você perto. Então, há realmente uma ambivalência e um sofrimento. Tanto para a pessoa, quanto para quem convive com essa pessoa. Existe um outro caso ainda? Existe. Existe o caso do desapego... O apego desorganizado. Geralmente, são as pessoas... As crianças que foram vítimas de muitos traumas. Aí, a gente vai falar das questões de espancamento, de abuso sexual, de negligência extrema, de passar fome, frio. Crianças que passaram por traumas, realmente. Muito fortes. Então, são traumas... São crianças que têm o apego desorganizado. Então, elas amam e odeiam com a mesma intensidade. Então, elas podem te amar e daqui a pouco elas bateram em você. Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. São aqueles... Digamos, aquela namorada que vai lá e quebra o teu quarto inteiro. Depois diz que ama você apaixonadamente. E ela não está mentindo. Ela ama. Só que se você ficar com ela, você tem que entender que ou ela se trata ou você vai ser vítima o tempo todo desse amor excessivo e desse ódio excessivo. Se eu posso falar do homem... Esse homem que é violento, que quebra, que bate... Sim, pode estar relacionado também com a relação de apego dele. Claro que nós temos outros fatores culturais, como machismo, questão cultural do machismo. Mas aí a gente pode ter uma relação de apego realmente desorganizado. Talvez esse homem tenha passado por situações de abuso extremo ou negligência extrema. E ele tenha desenvolvido esse apego desorganizado. E ele não tem agora, na verdade, consciência disso. Então, ele está apenas botando para fora algo que tinha lá dentro na sua infância. Isso. É porque, como é desorganizado, você não encontra uma lógica no comportamento. Por isso que é extremamente difícil conviver com alguém assim. Aquele cara que, de repente, espanca e depois manda flores e chora, se prostra adiante. Quer dizer, você tem que entender que o problema não está em você. Está na pessoa, na história de vida dela. Ela tem uma dificuldade de relacionamento. Ela tem uma dificuldade de desenvolver relações de apego saudáveis, saudáveis, estáveis. Um instantinho só. Nós já voltamos. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a drogaria catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar. É para você, todo dia. Drogaria Catarinense. 99 anos. Música 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 Amém. 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 Você me dizia, Maria, que hoje também é recorrente a algo que até então não acontecia muito, homens virem conversar contigo, de dificuldade de encontrar uma pessoa que ele possa amar ou encontrar o seu amor. Sim. É, aquilo que a gente comentava. A gente fala muito que era, entre aspas, as mulheres, né? Era o caso mais feminino, né? Hoje a gente vê isso, eu diria que de igual proporção. Esse sofrimento não acompanha as suas mulheres, né? Então não é aquela, e também não é a mulher que já se passou da idade de casar, como se falava antigamente. Geralmente são mulheres bonitas, assim como são rapazes bonitos, com uma vida social estável, com estudo, e que tem dificuldade de encontrar. Por quê? Muitas vezes não é necessariamente só uma dificuldade dele. Às vezes eles têm que trabalhar muito o autoconhecimento dele. No que eu estou errando? Que tipo de pessoa eu estou percebendo? Procurando. Procurando, ou me identificando. Então, o que está repetindo na minha relação? Então, a gente normalmente leva as pessoas a observar o que está se repetindo nesses casos. Que padrão você está criando? E aí, primeiro, autoconhecimento. Depois, a mudança na atitude com o outro. Então, por exemplo, de repente eu estou buscando os lugares errados. Se eu estou buscando só na balada, talvez eu vou encontrar pessoas que não têm afinidade. Eu quero uma garota para namorar, para casar, para construir uma família. Mas eu estou buscando na balada, será que eu vou encontrar? Então, às vezes é o local, às vezes a maneira como está lidando com essa relação. Eu falo sempre para homens e mulheres. Você quer uma relação estável? Então, não vá para o sexo casual. Porque hoje tem uma... Tivemos quase um ditame social que tem que sair e tem que transar na primeira noite. Tem que ir para o sexo e o sexo tem que ser incrível. Mentira, não caia nessa história porque isso não funciona. O que funciona é a formação de vínculo. E é disso que nós estamos carentes. É por isso que tem tanta gente que tem um relacionamento e tanta gente sozinha. Porque se queima etapas do que se constrói uma relação afetiva, o que nos vincula ao outro é um neurônomo chamado oxitocina. E para ter oxitocina eu preciso criar vínculo. Eu preciso conversar. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso me encantar. Por que é mais fácil eu encontrar um amor num grupo, por exemplo, sei lá, um grupo de esporte que eu vá, ou num grupo de estudo, ou numa universidade, outra na igreja. Porque ali o foco está a fazer algo que te dá prazer. Então o foco não é conquistar alguém. Na balada, ainda mais nas baladas da atualidade, muito mais ainda. O foco já é o sexo. Então quando você quer um relacionamento, você tem que observar será que a minha atitude, a minha postura é de alguém que quer realmente esse relacionamento? Então tem que descobrir primeiro o autoconhecimento, ver aonde você está errando pra me encontrar. E às vezes não é fácil, porque a pessoa vai ter que lidar com o fato que ela vai ter que passar por várias experiências. E o que nós não queremos hoje? O jovem não quer lidar com a frustração. Voltar e encontrar as caixinhas e terem que ser reorganizadas na sua vida. Reorganizar as caixinhas e entender que não é porque você reorganizou as suas caixinhas que você vai encontrar a primeira pessoa e vai ser o amor da sua vida. Exatamente. E nós temos hoje um nível muito baixo pra lidar com a frustração, um nível de resiliência muito pequeno. Então as pessoas querem sair e encontrar, ah, eu saí uma, duas, três vezes, é o amor da minha vida. Calma. Ah, mas não deu certo de novo. Calma. O amor é algo muito especial. E ele leva tempo pra maturar. E você às vezes não está pronto. Eu tenho casos lindíssimos de pacientes meus que depois se casaram, encontraram o seu amor e que dizem, você tinha razão, você dizia pra mim, tenha calma, você ainda não está pronto. Se ainda não chegou a pessoa, é porque você ainda não está pronto pra identificar essa pessoa. porque nos dias atuais, se você não aprende a se autoconhecer, a se valorizar, você também não vai valorizar a pessoa especial que aparece. Tem que aprender a ver se, puxa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa me olha diferente, ela me percebe diferente e ela tem algo que vem acrescentando na minha vida. Ela não está só interessada em sair comigo porque eu sou bonita, ou porque eu tenho um carrão, ou porque eu sou tal profissão, ou porque eu tenho status. Ela está sendo comigo porque ela gosta de mim como ser humano. E isso, Sérgio, tem uma química básica que eu ensino para as pessoas no consultório. Sai, vai tomar um chá, um café, um suco, não vai com o jantar. Traz uma coisa mais próxima. Sai para fazer um passeio, uma tarde, vai caminhar na praia, vai num parque. Então, se conhecer, converse, longe de barulhos, longe de gente arada, forme a ocitocina, muita ocitocina, muito vínculo. Aí vem o toque na mão, talvez um beijo, aí depois vai... Quando chegar o momento das coisas se aproximarem, de virar um namoro e acontecer o sexo, aí vai ter a neuroquímica vai quando ficar mais forte. Tem a ocitocina e tem a dopamina, que é do prazer sexual. As duas, junto, dopamina com ocitocina, forma o que a gente chama de vasopressina, neuromônio da fidelidade. Então, eu quero de novo, mas eu quero com aquela pessoa. E não com qualquer pessoa. É isso que as pessoas não entendem quando elas saem na balada e cada dia ficam com uma. Não se forma vínculo assim. Não é porque nós fez o sexo mais incrível do mundo que a pessoa vai querer chegar no dia seguinte. Ali só se produziu ocitocina. Então, desculpa, só produziu dopamina. Zero ocitocina. No dia seguinte, a pessoa vai estar bem, digamos, fisiologicamente, aliviada. Emocionalmente, zerada. Zerada. E assim, não vai estar com olhar de passarinho, que viu passarinho verde. Tem aquela cara do tipo, ah, deu, peguei. Ou fui pego, enfim. Fui pego, peguei, e assim vai. Então, esse encantamento tem que ser construído. Isso não é moralismo, isso é entender a neurofisiologia. O humano precisa de afeto. nada se constrói no humano de saudável que não passe pela via do afeto, do carinho, do acolhimento, do cuidado. E é isso que... E você deixou uma palca para a próxima entrevista que nós vamos falar, Marília, contigo a respeito do mundo virtual, do Facebook, do Instagram, em que todos são perfeitos, maravilhosos, menos eu. Todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo namora com muita gente, menos eu. Esse é um mundo... Doce ilusão. Esse é um mundo que a gente vai falar no próximo programa, tá bom, Marília? Com certeza, com o maior prazer, com o maior prazer. Um beijo, muito obrigado, parabéns, mais uma vez pelo teu trabalho, viu? Você também fica em casa com Deus, a gente volta com outro programa do Sérgio Silva, apresentando sempre um convidado especial. Até lá. Transcriçãoifé Amém. Amém. Amém.